Toda a região, não esqueça que dia 22 de julho, sábado, estarei no Esquina Bar, lá em Jucá Cariré, com a realização do meu amigo Hélio Tobaraga. Estejam todos convidados e até lá! Ela pensou que ia me danar, carinha de santa recatada e do lar. Mas se deu mal, comigo não rolou, da escola que ela veio, eu fui professor, quer dinheiro, vai trabalhar. Eu não sou seu pai, não vou te bancar. Amanheceu, pode ir embora, já tem um momento esperando lá fora, foi um prazer, mas pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti. Amanheceu, pode ir embora, já tem um momento esperando lá fora, foi um prazer, mas pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti. E aí E aí E aí E aí